Oi, oi, oi. Eu li em alguns jornais como The Standard Times, The New York Post, que o Harry e a Meghan querem se encontrar com a família real. Isso depois do documentário que eles lançaram na Netflix. Eles gostariam de sentar com a família real para discutir as queixas. Fontes próximas ao Príncipe William disseram que ele não tem planos para falar com seu irmão. E aí, conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia?